Música Muito bem, muito bem, a gente fica na verdade né, eu tava conversando com meu amigo Chachá, a gente fica até com sentimentos assim quando tem que ir embora pra casa, claro que ainda tem mais alguns dias, somos quase na metade da festa, mas Carnaval tá indo embora, tem alguns dias pra passar em Arral da Ajuda, mas quando a gente percebe que o sonho tá acabando, e a gente já falou isso várias vezes Chachá, e hoje eu quero até que você fale um pouco da rua mais charmosa do Brasil, porque a gente tá sempre falando sobre isso, sobre esse astral, sobre esse clima, sobre essa magia, desse mente que eu sei que é sua grande, você tem algumas paixões na vida, mas essa rua eu sei, e eu te diria, e eu acho que eu não vou arriscar em falar, você é um dos executivos que são mais apaixonados por essa rua, eu vejo você com vontade, eu vejo você com amor falando da rua do Mucujê, né, quer dizer, isso eu acho que é o sentimento que passa no coração e na cabeça de todos que vêm aqui, seja a décima vez ou a primeira vez, quando tem que ir embora, fica aquele sentimentozinho de, poxa, quando é que eu vou voltar novamente? Ô Regis, é isso mesmo, porque essa paixão que você fala, o meu comércio tá nessa rua, e eu me preocupo muito com ela, mas principalmente em receber as pessoas, e eu acho que é isso que contagia, porque quando você recebe, sendo sincero e sendo, e aquilo honesto com o que vem de dentro de você, isso contagia as pessoas, as pessoas, sem elas perceberem, elas percebem isso, a verdade é essa, e aí quando a gente faz esses blocos todos, a Banderosa esse ano foi linda, o Bloco Ladeira Abaixo, o segundo ano sendo aqui também foi maravilhoso, o Carnaval tá sendo maravilhoso, eu hoje comentei com algumas pessoas que eu encontrei, e o feedback dos visitantes, dos turistas, tá sendo o mais positivo possível, eles estão encantados com o que eles têm visto aqui, então, e isso, de quem tá aqui pra receber, é aquela coisa do anfitrião, mas sincera, não aquele anfitrião que faz, não aquele anfitrião que faz pra ter o retorno, não é o anfitrião que faz porque gosta, e consequência é o retorno, não é o fim, você cativar essas pessoas, porque faz o que você tá gostando de fazer. Não é só pela questão mercantil, né, não é só pela questão mercantil. Essa consequência é natural, você, o retorno financeiro vem naturalmente, isso é muito gostoso, e você falou que eu sou um dos mais, mas tem mais gente aqui, porque sozinho ninguém conseguiria fazer nada, tem muita gente que também tá apaixonada pela rua, e essa ideia tá começando a tomar um corpo bom, quanto mais pessoas se apaixonarem por essa rua, mais apaixonados vão ficar os turistas de estarem aqui. É verdade. E pra vocês terem uma ideia, eu não sei se vai pegar, eu vou parar de falar um segundinho, vou deixar o áudio aberto pra vocês sentirem a magia dessa música. Olha só. É um sax, não sei se deu pra pegar muito bem, mas a gente tá ouvindo um jazz, numa noite de terça-feira, curtindo um jazz, curtindo uma música gostosa, uma brisa. Eles não tinham que ter cheiro e tinham que ter mais emoção pra gente passar isso aí. Raio X, análise do carnaval, né, quer dizer, hoje é terça-feira de carnaval, hoje é a última noite, o pessoal já tá chegando, muita gente já pulou carnaval, eu hoje, à tarde, eu vi muita moçada aí assim, se acabando, porque tá se acabando, porque está acabando, né, porque o pessoal vem pra cá realmente descomprometido de tudo, pra praia de tomar sua cervejinha, de ficar até a madrugada, vamos fazer um balanço disso aí. Eu acho que o balanço, de novo, é muito bom, muito positivo, porque eu acho que tem pra todos os gostos. Eu tô notando que o Arraial tá tendo um retorno muito grande de pessoas que vinham aqui antes, né, elas tão retornando com os filhos, mas ainda presença maciça dos jovens. E você vê famílias inteiras se divertindo, de repente se recolhendo mais cedo, por causa das crianças meninas, mas logo depois chegam os jovens e aí a coisa vai até de manhã. O carnaval tá sendo ótimo, muito bom. Eu vou te cortar um minutinho, não tava programado não, porque eu vim, na verdade, fechar, tá chegando uma banda. Dá pra você ir até um pedaço ali da... Enquanto a gente fala sobre isso aqui, você vai mostrando. Ô, Romulo, o que que é aqui? O que tá acontecendo aí? Um bloco... Esse é o último bloco que sai, é o bloco dos folhas, né? É o bloco dos folhas, cada um ali, Romulo, olha lá, o pessoal... Usando as folhas, né? Como um estandarte. É um bloco popular, um bloco das pessoas daqui, nativas daqui, mais tradicional. E é o último bloco, terça-feira. Quer dizer, é o fechamento aí do carnaval? Fale mais sobre esse bloco, como começou, quem são os participantes, né? É local, é turista? Não, não, pessoas, predominantes pessoas locais. É um bloco fundado pelo Maroto, que é o pai da lambada no Raio da Ajuda. Agora a gente não vai conseguir falar porque vai ficar barulhento. Ah, dá pra falar, o microfone é direcional. E aí a galera vem com uma... Um pega um ramo, o outro pega uma bananeira e por aí vai. É, é o folha, bloco folha, bloco ecológico. Qualquer folha serve, né? É a saideira do carnaval. É isso, quer dizer, é sempre essa alegria, é sempre esse astral, né? Agora, quem não veio, deve estar em casa falando assim, Puxa vida, eu queria ter estado em Arraial, não veio, infelizmente. Dá 360 pra gente, pra que você conheça, pra que as pessoas conheçam um pouco mais. Ainda tá cedo, quis gravar cedo, porque mais tarde não dá pra gravar com chachada, que uma hora é complicado, mas ainda tem aí Semana Santa. E esse ano a Semana Santa será prolongado, começa na quinta-feira, sexta, sábado, domingo, enfim. Dá pra se programar pros mineiros que não conhecem, ou pra quem conhece e quer curtir, é o próximo momento, né? Olha, eu vou chamar a atenção pra uma coisa. As pessoas que moram próximas aqui, Teofilo Otônio, Governador Valadares, essas redondezas, elas têm o privilégio de estar perto de um lugar como esse, porque tem gente que sai de lá da Concha em China pra vir aqui. São horas de avião, quem sabe como é que tá nos aeroportos. Eu acho que quem tá perto, que dá pra vir de carro, é um privilégio estar perto de Arraial da Ajuda. Então, venha que vocês não vão se arrepender. E vocês tão perto, usufruam disso, porque tem gente querendo vir e não tá conseguindo. E venha ao Chachá, que eu sempre digo isso no programa, é o meu point. Se quer encontrar com o Top TV, quer encontrar com o Raiz Salomão, é vindo ao Chachá. E os mineiros, tem muito mineiro que vem ao Chachá, porque cria essa identidade, cria essa sintonia, que é muito bacana. Meu irmão, bom trabalho aí, eu sei que agora vai... Começar, né? Da agora pra frente começa e vai até umas três da manhã trabalhando. Ainda bem que você gravou cedo hoje. Eu sei disso. E a gente mostra algumas cenas, não só do Chachá nesse momento. Nós vamos mostrar um pouco da rua mais charmosa do Brasil. Nós estamos na esquina mais charmosa do Brasil, que é a Rua do Mucujê, mostrando pessoas chegando, pessoas que são de Porto, que vêm visitar, as pessoas que estão aqui nos hotéis, nas pousadas, que vieram já pra tomar o seu drink, pra começar o aquecimento. Enfim, vamos mostrar um pouco do Chachá e da rua mais charmosa do Brasil, a Rua do Mucujê. Uma das informações, tá saindo no GC aí pra vocês, do Top TV, no roteiro de viagens, na estrada, na balada, a Raul da Ajuda. Vamos lá. Quando te conheci, fiquei louco por ti, Yolanda. Yolanda, Yolanda, não pude resistir, tentei de seduzir, Yolanda, Yolanda. Ajudar o teu corpo no meu, amarte tanto isa teu, Y ficar louco de paixão.